Olá meninas, meninas, tudo bem com vocês? Então gente, hoje eu vou trazer pra vocês uma receita de bolo, tá? É... bolo de laranja, tá? Então, vamos lá, eu vou mostrar todas as grandinhas. Essa receita eu peguei no canal, no YouTube, tá? Então, tem várias gente que faz várias receitas, então eu vim trazer pra vocês, tá? Então vamos lá, eu vou mostrar o que você vai precisar para, né, bater todos os ingredientes no liquidificador, tá gente? Se não vai precisar de batadeira, tá? No liquidificador, você vai bater todos os ingredientes que eu vou mostrar pra você, tá? Então vamos lá. Vamos precisar de uma laranja, tá cortada só. Eu já cortei aqui, gente, ó. Se eu tô no liquidificador, ele é mais forte, você pode deixar assim inteiro. Se ele não é tão forte, deixa assim picadinho, tá? Então eu deixei inteiro, meio forte, mas tudo faz, tá? Mas deixa a casca, tá gente? Porque a casca... a casca tem mais vitamina do que a laranja, tá? Vai precisar de óleo, tá? Uma xícara assim, ó. Nem meia, nem babacha de meia, tá? Três ovos, como vocês estão vendo, tá? Tudo isso eu vou bater no liquidificador, tá? Aí depois que bateu tudo, colocar na bacia, tá? Aí vai precisar de farinha, tá? Então deixa a farinha pra lá e aí vamos fazer esse processo primeiro, tá bom? Então, meu liquidificador tá aqui, prontinho, tá? Então a primeira coisa é eu vou colocar a... Tem que ter o suquinho ainda, gente. Pode colocar até o suco, tá? Então você coloca tudo a laranja, tá, gente? Tá com o suquinho que sobrar, tá? Vou colocar ovo. Eu coloquei um ovo, daí eu vou descascar e colocar os outros ovos, tá? Mais um ovo. Desfascar mais um ovo, gente. Terceiro ovo. Tá, gente? Agora você vai colocar o óleo. Tá, gente? O óleo. Pode ser óleo de... Opa, bati em você, gente. Desculpa. Pode ser óleo de soja, ou tanto faz, óleo que você quiser. Agora vamos bater ele, tá, gente? Então vamos dar... Vou fechar aqui. Se não eu coloco a farinha, nada, tá, gente? Fechar e bater. Não precisa colocar leite, nada. Porque a laranja vai soltar uma água já, tá? Então daí você bate. Então eu vou colocar aqui na... Na pomada. E bater. Então, você bateu tudo. Aí você vai colocar uma xícara de açúcar, se você quiser, tá, gente? Eu esqueci de falar pra vocês. E fermento, tá? Uma tampinha dessa aqui cheia de fermento, tá bom? Então eu vou colocar açúcar agora, tá? É uma xícara cheia assim de açúcar, tá bom? Ó, ele ficou bem líquido, bem certinho. Então eu não coloquei cheio, se você quiser colocar. Eu coloquei assim metade, tá? Porque eu não quero tão doçante. Eu quero sentir o gosto mesmo da laranja mesmo. Pra não ficar tão doce, tá bom, gente? E agora eu vou bater de novo isso aqui. Aí você coloca numa vasilha, tá? Então vamos bater lá. Você precisa também numa vasilha, tá? Se quiser colocar quadrada, redonda, o jeito que você quiser, tá? Essa aqui eu ganhei, tá, gente? Ela por isso que tá assim novinha, tá? Eu ganhei ela esses dias. Ela tá até com etiqueta, eu tirei agora já assim. Então, é uma dica pra vocês. Se você ganha, compra, qualquer tipo de vasilha assim pra bolo. Coloca bastante, assim, óleo e bastante farinha, tá? Porque senão ela não vai desgrudar. Uma coisa assim que eu sei, que a mãe falou pra mim, tá? Então, agora, gente, eu vou colocar toda essa vasilha aqui. Tem água ali dentro? Então, eu bati aqui tudo, tá? E agora eu vou colocar, ó. Tudo aqui dentro. Ela fica assim mesmo, tá? Em pedaços, assim, né? Então eu vou rapar aqui o resto dela. Aí você vai colocar farinha. Duas xícaras de farinha. Você vai colocando e vai batendo. Quando ela ficar bem assim, forma de bolo, você... Né? Se você quiser não bater assim na mão, você pode colocar farinha no liquidificador também, pra ela ficar com textura, tá, amor? Então, agora eu vou... Então, gente, eu pus desse jeito aqui. Eu vou pra fazer aqui. Eu pus desse jeito assim. Eu vou colocar aos poucos, tá, gente? E mexendo. Pra ver quando ela ficar a textura de bolo mesmo, gente. Aí você... Eu vou mostrar pra vocês como que é a textura, tá? Aí vocês... Coloca na forma. É... Liga o forno, gente. Antes, tá? É bom... Dizem que é bom ligar antes que o bolo, ele... É, fica mais mole. Só o que que diz lá? Tá? Então eu vou... Quando eu tiver quase no ponto, assim, eu vou ligar o forno já pra... Tiver bem aquecido, tá? Mas primeiro eu olho esse vídeo aqui que eu tô fazendo pra vocês, tá? Não vai fazer tudo por cima, tá? Olha primeiro, aí você vê... O que que você tem e todas essas coisas, entendeu? Então, eu tô batendo aqui, gente. Eu tenho que ficar bem uma textura, sei lá. Textura de bolo mesmo, tá, gente? Aqui foi uma xícara, parece que foi, já. Né? Então, tô colocando na olho, tá, gente? Porque... Por acaso que... Agora é uma xícara e meia, acho que foi, já. Por acaso que eu tô colocando na olho, por quê? Por acaso que daí você não sabe como vai ficar a textura, se vai ficar grossa ou não, se vai ter uma quantia, entendeu? Então é melhor você colocar na olho. E quando ela estiver bem assim, misturada mesmo, daí você... Coloca na forma, tá? Passada com... Com... Óleo e farinha, tá, gente? Não vai esquecer disso, não. Eu forno, gente. Eu vou falar daqui a pouquinho pra vocês quanto... Temperatura do forno, tá? Então eu vou mexer aqui, ó. Já tá começando a dar uma texturinha assim, tá, gente? Então eu vou mexer aqui e eu volto com vocês. Então, quando ela tiver uma textura assim, desse jeito, mais ou menos, gente, tá? Ó, se ela estiver meio pesadinha já, tá nessa textura assim, que tá caindo assim, tá pesado, sabe? É na hora de colocar o fermento, tá, gente? Não esquece do fermento. É esse fermento aqui, tá? Quem quer saber? É esse fermento aqui, tá? Então você vai colocar uma... É tipo uma colher isso aqui, se mede, tá? Uma tampinha dessa aqui bem assim, não cheinha, mas também nem tão... Na média, assim, tá? Então você vai colocar uma tampinha... Aqui. Tá? Aí você vai pegar e vai mexer. É tipo uma colher disso aqui, se mede uma colher, é uma tampinha. Aí você mexe bem com facilidade. Agora que você vai ligar o forno, tá, gente? Liga o forno pra ele crescer. Então, eu vou mexer aqui devagarzinho e vou ligar o forno. Eu tenho que ficar meio assim, pesadinho, não pesadinho, sabe? Então agora você tem que mexer bem com facilidade, com calma, tá? Não faz tudo rápido. Se sobrar pedaço, gente, de laranja, não precisa ter... Não precisa ficar tão fininho, não, tá, gente? É assim mesmo, tá? Se ele sobrar pedacinho, assim, você vai ver os pedaços de laranja, tá? Então, laranja é bom, porque ela tem vitamina, um monte de coisa, né? Então, assim, ela é bom, assim. Imagina a bolo de laranja. Primeira vez que eu faço, tá, gente? Então, vocês vão ver comigo aqui. Olha, ele sobra uns pedacinhos de laranja, ele fica... Uns pedacinhos. Agora eu vou ligar o forno, gente. Então, gente, o meu forno, ele dá assim. Eu vou pôr ele mais ou menos... Me vai querer falhar, assim, como assim. Mais ou menos, assim, 40... Uns cento e pouco por 200 graus, tá? Então, eu tenho que ligar aqui, que ele não tá ficando, gente. Tem que arrumar ali. Se você não gosta da casca da laranja, você pode cortar, deixar a laranja normal, tá, gente? Porque tem gente que não gosta. Eu gosto, assim, até como eu. Então, agora eu vou passar o óleo na forma, tá? Então, agora eu já liguei ali o forno. Tá ligadinho, tá? Então, agora eu vou passar o óleo aqui que eu coloquei aqui na forma minha aqui. Eu pus bastante óleo, gente, porque a minha forma é nova. Então, dizem que precisa colocar bastante óleo. Bastante farinha, tá? Então, a minha massa, eu vou deixar descansando, tá? Agora, deixa eu faço isso, tá? Né? E daí eu... Ponho ali. Certo? Então, eu já volto com vocês. Gente, se essa forma é usada já há bastante tempo, você não precisa colocar bastante óleo e bastante farinha, tá? Então, eu já montei aqui, ó. Ainda ficou meio grossinha, assim. Mas é pra mesmo, sabe? Deixar aquela textura pra soltar bem rapidinho, tá? Então, eu coloquei bastante óleo e bastante... É... Farinha, tá? Pra... Ela dá uma textura. Olha o jeito que ela fica, gente. Pra você saber, tá? Ela fica assim, gente. Tá? Tá? O tempo que ela vai descansando ali, gente, pouquinho. Precisa deixar descansar, se você não quiser. Tá? Como eu liguei agora o forno, ela já tá quentinha. Então, daí dá pra impor pra assar já, tá, gente? Então, eu vou colocar ali pra... Na forma. E a benção... Ai, tá fazendo comida com cabelo solto. Gente, eu não faço com cabelo solto, tá? É o que eu já tô fazendo, que eu tô gravando. E aí, eu tô gravando. Dá uma chacoalhadinha, tá pra... Né? Dessou ver mesmo. Olha o jeito que ficou, gente. Tá? Ficou bem assim. Agora eu vou pôr no forno. Tá, gente? Ó, o forno. E aí já tá quente, tá? Pra falar pra vocês, ó. E vou deixar agora aí pra... Pra assar. Vou aumentar a temperatura agora e deixar ali assando, tá, gente? Então, gente. Agora eu vou arrumar ali a bagunça que eu fiz. Né? Vou deixar lá assando. Aí depois eu volto com vocês. Acho que vai demorar umas duas horas ou mais. Não sei muito bem, tá? Mas o meu forno já tá quente. Então, eu aumentei agora a temperatura. Tá bem alto. Pra assar rapidinho, tá? Ah, uma dica que eu dou pra vocês. Se você quiser... Eu tenho uma, tipo, a laranja que eu tenho, uma inteirinha, né? Se você quiser, depois que o bolo assou, você pode pegar e ralar essa casquinha bem em cima do bolo. Sabia, gente? Pode pegar, colocar... É que ele não é salgado, né? É bolo doce, né? Como vocês sabem, né? Então, vocês viram, açúcar não coloquei sal. Então, é só pegar... Você pode pegar a dramalda desconeçada em cima, né? E pode ralar a laranja. A casca da laranja, gente. Depois você pode comer, claro, né? Mas pode ralar a casca da laranja. Ou ralar a casca que você cortou já. Que tá cortada também, né? Fica bem legal. Vai ficar bem gostoso, né? Então, eu vou guardar minha baguncinha agora que eu fiz aqui. Tá? Ó, pra quem quer saber que horas que eu tô fazendo, Já é 10 e 2, gente. Nossa, o celular sujou tudo. É 10 e 2. Então, eu acordei 9 horas. Demorou umas 2 horas, eu acho, pra fazer esse bolo. Tá bom? Então, agora eu vou guardar tudo aqui. Arrumar tudinho. Tá, gente? Arrumar essa baguncinha que eu fiz. Aí eu volto depois pra mostrar o bolo pra vocês, tá? Então, gente. Se você comprar laranja, se você comprar laranja e tá azeda. Não, assim, se você calmei, se você sabe o que fazer. Suco ou uma outra coisa. Faz bolo, teta de bolo, fazer, você pode fazer suco, pode fazer muita coisa. Nossa, que suja. Tá, gente? Então, eu vou arrumar aqui a minha cozinha. Agora que ficou a baderna, né? Aí eu volto com vocês. Beijos. Gente, voltei aqui. Meu bolo ficou prontinho, tá? Eu tenho que tirar da forma. Olha, ficou assim, tá? Então, eu vou tirar da forma. E pra pôr em cima, gente, eu vou jogar leite com a ensada. Eita, leite com a ensada, tá? Eu não vou cozinhar nada. Só vou jogar assim, puro mesmo, tá? E vou ralar, gente, a laranja em cima, tá, de ela, tá? Ralar ela aí em cima, tá bom? Então, eu já volto com vocês e ela é desformada ali. Então, gente, já desmanchei meu bolo, tá? Então, agora eu vou jogar leite com a ensada, puro e em cima mesmo, tá, gente? Só pra dar uma coisa assim. Então, eu vou jogar em cima aqui, tá, gente? Já venho com vocês de novo, tá? Porque se eu apertar muito forte aqui, vai se doer minha mão. Então, gente, vou segurar aqui porque a bagulho tá... Ficou assim, ó. Aqui do lado ficou, tá cheio de chocolate. Chocolate aí, quando sabe? Eu nem usei tudo, gente, que ainda eu tenho aqui. E ralei a... Laranja, tá, gente, ó. Eu ralei ela tudo aqui, tá? E agora eu vou cortar um pedaço, claro. Né, pra ver como ficou dentro e experimentar. Eu vou dar pra minha mãe também. Então, né? Gente... Hum, que delícia deve estar assim. Gente do céu! Eu vou experimentar junto com vocês. Olha esse pedaço aqui no meio aqui, ó. Hum, que delícia, gente, ó. Deve estar delicioso. Vamos experimentar ele. Gente, escuta o barulho de vento. É, o vento aqui tá muito forte, tá? Então, vamos experimentar. Deve ser muito gostoso, deve estar. Nossa! Deve estar bom, gente. Eu vou cortar aqui o pedaço. Nossa, macio, 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 ó. Vamos experimentar. Vou tirar você, ó. Um, desous. Um, desous, ó. O que é isso? Gente, olha só Você não sente Meu olho tá doendo, cara, mas não é por nada não, gente Mas meu olho tá É que tá o vento aqui, o vento aqui Que Deus me livre Gente, você não sente o gosto Da laranha Hum Hum Que focância Começou a partezinha branca Só pra ver, tá Hum O bacana é muito bom Com a parte branca Você sente bem pouquinho Mas você não sente quase nada O gosto da laranja Seriamente, gente Fácil aí Hum Muito bom Fácil em casa Macio, gente Não macio, soso Muito bom mesmo Fácil em casa, tá? Dá um joinha, então Se inscreve aqui embaixo no canal, tá? Comenta aqui embaixo se você fez o bolo ou não Gente, faz, cara Faz que é gostoso demais, tá? Então, beijos e tchau, tchau E aí E aí E aí Obrigado.